Muito bem, estamos aqui com o Nathanael dos Reis, da UVZ, coordenador da UVZ. Nathanael, hoje a UVZ adquire, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, essas bombas pulverizadoras costais. Eu queria que você falasse da importância delas, como ela vai ajudar nesse trabalho que vocês já fazem de higienização aí. Pois é, nós estamos recebendo hoje, através da Secretaria, o Secretário Carlos Alberto Nunes, 5 bilhões de adquirir esses atomizadores. E para nós é muito importante, vai aumentar o nosso volume de atividade que nós estamos fazendo durante o dia. Hoje nós estamos fazendo em torno de 20 imóveis, somos 20 agentes nesse serviço. E com certeza, nós vamos aumentar nossa capacidade. Esses atomizadores estão chegando assim, numa boa hora. Nós já estávamos ficando assim, asfixiados com a demanda que a gente tinha. E com certeza agora, a gente vai conseguir aumentar nossa capacidade de ação de outra população. Vocês também tiveram aumentado a equipe, né? Vocês tiveram que aumentar a equipe para atender essa demanda aí que já estava... É, eram 14, depois passou para 16 e agora nós temos 20. Olha aí. E te digo como, pelo andar da carruagem, se associa a dar de caixiência. Não se der conta dos equívocos que estão cometendo. E eu estou dizendo isso, não é para machucar ninguém. É para alertar mesmo. É para chamar a atenção. A vida da gente é só uma. É, né? Nós precisamos ter cuidado com essa nossa vida. E para isso nós temos que usar máscara. Temos que usar os instrumentos que são necessários para a gente evitar. O distanciamento é importante. E lavar as mãos com água e sabão é essencial, é imprescindível nessa caminhada contra o Covid-19. Temos que usar os instrumentos que são necessários para a gente evitar.